Oi gente, sou a Nara do Povo Baré, venho do Amazonas, da Amazônia Brasileira, da Coordenação Executiva da COIAB, membro da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e hoje, no décimo dia, me junto à nossa delegação sangue indígena, Neuma Gota Mais. A nossa delegação hoje completa dez dias e me junto com eles. Eles vieram de Berlim, da Alemanha, e hoje estamos em Oslo, nosso primeiro dia, revisando a nossa agenda, olhando os próximos passos de amanhã, onde nós vamos ter uma agenda super importante, decisiva, junto com o parlamento, aqui da Noruega, com o ministro do meio ambiente. Então, estamos aqui para juntar forças, para fortalecer alianças, chega de trocas injustas e nem uma gota de sangue a mais. Vamos juntos! Legenda Adriana Zanotto